Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Homem na internet é a pior coisa que já existiu pra humanidade Eu concordo, mas eu vou ficar calada, né? Porque dizem que eu sou feminista Homem está para a internet assim como mulher está para a comédia Aham Homem Sabe aquele... O que foi? Eu critiquei o homem também na minha frase Não adianta me olhar com essa cara Tá Você já viu mulher ofendendo igual o homem ofende? Então, é isso que eu estou falando O homem estragou a internet assim como a mulher estragou a internet Ah, tá Nossa Super Caralho, eu critiquei os dois na mesma frase, você está braba Eu não ri mais de piada machista desde que eu comecei a fazer teatro Toda vez que eu vou rir Eu imagino a cara da minha professora Com uma franja Enfim Homem na internet Ah, velho, você viu ontem, né? Que aconteceu Com a sua postagem Você viu, não preciso falar mais nada É Não dá mais Explica aí pro pessoal, velho Ai, meu Deus Como é que eu vou explicar isso? Eu assisti documentário da Taylor Swift ontem Na Netflix E ela estava indo bem Dos 40 minutos de documentário Ela estava indo super bem A Taylor Swift Ai, você é o avaliador, né? Ela estava indo bem Eu sou Pra quem? Pra mim Na minha casa Na minha televisão No meu sofá Da minha assinadora da Netflix Ah, não é? Nossa Ela estava indo bem Porque ela estava falando da música Do processo criativo Da carreira Das críticas Do elogio Dos impulsos psicológicos Que fizeram ela querer ser uma artista Aí anulou tudo Porque ela deu uma pequena militada Deixa eu falar Estava legal Aí do nada Começou a bosta da eleição No meio da gravação do documentário E aí ela virou Uma lunática Sim Incomodando E enchendo o saco Porque A porra de uma senadora Da merda da cidade dela Que ninguém sabe Nashville Tennessee Tennessee Ninguém se importa com essa merda Só porque ela era homofóbica Só porque a velha Não queria Ela queria que as pessoas Pudessem expulsar Gays de restaurante Só, né? Não Só por isso Não Mas não é Não é que ela Apoia as pessoas Pulsarem Gays Ela apoia o direito Da pessoa expulsar Quem ela quiser Do frente dela Não E aí a Taylor Swift Achou que ela tinha Ela era Ela era a salvadora Supergirl Ela achou que era aquela Do The Boys lá A loirinha do The Boys lá Como é que é o nome dela? Starlight Ela achava que ela Isso Ela começou a achar Que ela era a Starlight Que ela tinha que convencer Os jovens A se posicionar politicamente E aí E aí foda-se Todo o passado dela De artista De tocar violão De compor 130 músicas Com 16 anos Ela começou a achar Que ela ia mudar Os rumos da América Aí ela enlouqueceu E a partir desse ponto O documentário ficou um porre Porque cada frase Que ela falava Era um Uma bosta chata Insuportável Era uma bosta chata Era uma bosta chata Tá, tudo bem Porque nós fomos ensinadas A pedir desculpas Porque Por que que Por que que A mulher ganha menos Que o homem Na indústria da música E começou A só Até então Você tava me mostrando Que você é uma boa artista Que você mereceu Tá onde você tá Você é foda pra caralho Você faz show foda Você compõe De madrugada Com aquele outro cara No piano lá O cara inventa uma batida Tava legal pra caralho De repente Foda-se tudo isso E agora A tua vida é uma velha Homofóbica Essa é a tua vida Agora Mas em defesa Da Tay Tay É porque os fãs Ficam pressionando Os fãs Que se fodam Você sabe que essa galera Precisa da aprovação dos fãs Eu acho que não Porque ela tava Ela tava quieta na dela Fazendo as musiquinhas dela Aí ela ficou bem na dela Quando o Kanye West O microfone dela Ficou bem quietinha na dela Ela até deu uma sumida Ela ficou na dela lá Que horror velho Olha Cara A volta Que você deu Pra defender Mas o ponto é o seguinte Eu vi o documentário Da Taylor Swift E eu como eu disse Tava indo bem Tudo bem Tudo legal Composições A arte Aí começou No meio do documentário Começa a eleição Aí ela começa a falar mal do Trump Começa a encher A porra do saco Aí Não Isso é interessante Porque 40 minutos De documentário Ela não tinha Um amigo negro Ela não tinha Um amigo gay O produtor O produtor dela O documentário inteiro Era um branco hétero cis E o cara que fez o dueto com ela Gravando aquela música Era um branco hétero cis também Do Panic É de disco Panic é de disco E todas as amigas dela também Todas Aí de repente Quando ela decide Ser contra o Trump E militar Aí começa a aparecer Negros e gays Às vezes os dois em um né É Ela começa a pintar a unha Do amigo gay Que antes tava legal Ser no Tennessee E tocar pra racista Bota de cowboy Violão Quando tinha 16 anos Tava sendo aplaudida Pela Ku Klux Klan Aí tava legal Tava bacana Mas aí começou a encher Muito o saco Depois de um tempo O documentário Porque toda cena Foi o finalzinho Só Não Foi os últimos 20 minutos Só Frase de Ah porque a mulher Sofre Se você assistir Se você assistir o começo Se você assistir o começo Do documentário Você vai entender Completamente O final Porque no começo Ela fala justamente Do quanto ela sempre precisou Da aprovação das pessoas Pra viver E o quanto ela luta Contra isso Sim É super normal Num mundo como hoje Que a gente sabe Como é Ela ser pressionada Tanto pelos fãs E pela mídia E tudo mais E ela ceder Porque ela sabe Que ela vai ficar Bem vista Ela vai ser amada Entre as pessoas E ela não consegue Se desfazer disso E ela falou No começo do vídeo Ela foi super Sincera Ela falou Sempre precisei Da aprovação das pessoas Sim Então eu não consigo Assim Eu achei chato Também essa parte Eu também achei Chatinha E me divertir Mesmo com a chatice Porque as pessoas Elas acham Tu desligou Eu acho Tinha apertado o botão Mas eu virei Desvirei várias vezes É que as pessoas Acham que quando a gente Reclama de alguma coisa A gente tá com raiva A gente tá infeliz A gente tava rindo Mesmo assim Assistindo Sim Então eu achei Meio chatinha Essa parte também Mas eu não consigo Ter raiva dela Porque ela é uma flor E você vê que Tudo que ela faz Ela faz com um olhar Tão perdido De tipo assim Me ama Eu sou um cachorrinho Inseguro É que Eu não tenho raiva É que se a pessoa Admite Eu tenho problema De carência Eu preciso de atenção Nas pessoas Mas ela falou isso No começo Mas aí quando ela Começa a militar Por causa de política Ela não vai falar Eu tô militando Porque eu sou carente Exato Fica no supertexto Não Mas na hora da música Ela admite Eu faço música Eu me preocupo Com os críticos Porque eu Vim dessa Infância Onde o meu sistema De crenças Era assim Quando ela começa A falar de política Ela esquece Que ela tá também Buscando aprovação Sim, mas a gente De fora consegue ver E a gente ama ela Como a nossa irmã Não é Jesus Cristo Não 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 é porque Incomoda a pessoa Reclamando Eu sei É chato Dentro de um estúdio Que podia curar E outra também A AIDS Outra também Aquele estúdio Que ela tava cantando Aquela música ridícula Contra o fascismo Como é que era Only the young Como é que é? Essa daí Como é que é? Essa daí Eu não lembro Can't run Ela 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 ficou falando Eu vou combater o fascismo Ela tá dentro de um estúdio Que custa 5 milhões de dólares Ela ficava com o celular Assim Aí ela dava uns cliques Que era de alguma foto Que ela postava Apoiando alguma coisa E aí ela soltava o celular Tipo Meu Deus Eu tô mudando o mundo Num estúdio Cheio de toça de vinho Eu ficava caralho Eu reconheço isso Reclamando A cada cena E toda cena Que ela tá reclamando Ela tá com um casaco Que custa 10 mil dólares Eu sei Ela tá num estúdio Que custa 10 milhões de dólares Você tá reclamando do que, cara? O que que você tá reclamando? Ela fica Porque a mulher sofre Porque ninguém sabe Como a mulher sofre Você tá reclamando do que, cara? O que que tá acontecendo Na sua vida? Eu sei Mas eu me compadeço Porque eu sei a pressão Que essas mulheres sofrem Mas aí quando ela falou A palavra misoginia Eu me joguei do sofá Eu só caí do sofá Com a cabeça no chão E fico com as pernas pra cima A gente começou a rir muito Dessa cena Sim Aí você tirou uma foto Sim Aí eu pensei Engraçado pra caralho Vou postar no Instagram Erro Aí eu postei no Instagram Porque era pras pessoas rirem Principalmente da sua pose, né? Principalmente, é Só por causa da pose Totalmente dessa pose, né? Tipo, o cara ficou tão irritado Que ele se jogou no chão Mas aí você caiu no erro De botar uma legenda Hum, não se faz isso Mas eu não sabia Que existia um engajamento Tão forte Em relação a Taylor Swift Não é em relação a Taylor Swift É a qualquer mulher Não Muita gente com informação Prévia sobre a Taylor Swift Discutindo nos comentários Se você colocasse Sobre a Beyoncé Sobre a Lady Gaga Eles iam enxergar Não, eu acho que tem alguma coisa Com a Taylor Swift Que eu não sabia Porque um monte de gente falando Como se eles já conhecessem A história dela Então eu acho que Esse é um assunto Entre os jovens Taylor Swift Aí uns caras discutindo Sobre o Kanye West Uns caras discutindo Sobre os ex dela Uns caras discutindo Sobre Aí eu fiquei Pô, esse é um assunto Que já tava na galera E eu tô E eu vim brincar Não, acho que foi isso Eu acho que foi Eu brinquei com um assunto delicado Para os jovens Não, foi a sua legenda Que Você falou assim Ah, ela reclama Pouco, né? Sendo irônico Bem divertido o documentário Ela reclama pouco Sobre misoginia e machismo Sendo bilionária Ninguém consegue Depois dessa legenda Ninguém mais consegue rir Da pose Porque os caras Eles são muito envolvidos Com qualquer questão Então assim Sim, cara Você desmascarou É isso aí Ela é uma branca Fodida Que fica reclamando Não tem mais piada Não tem mais graça Não tem mais uma pessoa Pendurada no sofá Não dá mais É só E aquele cara que escreveu Um parágrafo Mano Dizendo Que ela quer Ele quer ver as feministas Trabalhando em Fábrica E Mecânica Agora você vê Por que você atrai essa gente Porque você faz uma piada E ninguém E outros caras Começaram a me culpar Tipo Ah, só podia ser Coisa da mulher mesmo E eu fico Cara, que mundo Que essas pessoas vivem Será que eu só vi O documentário Porque tu mandou É, tipo Obviamente Eu quis assistir Eu adoro ver essas coisas Não, e assim Quem nunca assistiu Uma coisa Porque o namorado Ou a namorada Quis ver E achou chato Ou achou legal E essa é a vida Acontecendo Nossa, tipo Mas eu Eu gosto de ver A coisa que eu não gosto Não, mas a princípio Eu acabei com A sua noite, né Parece Caralho A quantidade de coisa Engraçada que eu falei hoje Por causa desse documentário Mas Arthur Você não entendeu ainda As pessoas da internet Os homens na real, né Não Eles são muito Muito traumatizados Muito Então assim Você joga uma migalha Pro pombo É Vem um monte Você abre a foto Desses caras Que comandam essas coisas É uma tristeza, né É sempre uns caras Acima do peso Ou muito magro Com uma cara de De mongoloide Aí teve um cara Aí eu comentei assim Pois eu gostei Nossa O tanto de hate Que eu levei É loucura Eu fico Caralho Eu achei que as pessoas Só rir da foto Eu também Porque eu ri muito Mas é engraçado Eu tava sentindo falta Até disso Fazia tempo que as pessoas Me xingavam no teu Instagram Eu falei Ah, eles estão aqui Porque eu não posto nada, né Eles ainda estão aqui E aí em cima desse meu comentário Tiveram vários caras Que ficou É mulher 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 Enfim Caralho Como que aconteceu isso De uma foto Que era pra ser engraçada, né E aí um cara pegou e falou É Eu assisti também Mas enquanto eu ouvia a música E comia a pizza Tipo Ah, eu sou muito foda Aí eu falei Gente, sério Aí eu olhei Olhei o avatarzinho Gente, era uma criança Gorducha Tipo um nhonho Eu fiquei É muita realidade paralela Que eles vivem Que eles são os fodas Que eles odeiam o pop Que eles são, sabe Os bad guys E eu fico Caralho, mano Olha essas crianças Umas crianças gorduchas De bochecha rosa A internet É um monte de criança Gorducha de bochecha rosa Fingindo que é Sei lá O rock balboa É muito bizarro É Essa foi a história Da minha foto No Instagram Uma foto que era Pra divertir o povo Por isso que não adianta Mas é que você tem Muito Público Masculinista Eu Eu discordo disso Eu acho que Todo público É uma merda Em qualquer lugar Mas Eu concordo Que no fundo Vai ser sempre uma merda Ou vai ser Um militante Ou vai ser o redpill Mas existem Separações Por exemplo O público do Caio No Instagram Que ele fala Que é uma merda Mas aí ele Atrair um público Que é os velhos Que é apaixonado Por cerveja Que a vida deles É ouvir sertanejo E aí os caras São chatos Em cima disso Os seus caras Eles são chatos Em questões De ser macho alfa Sabe Eu acho que não A quantidade de merda Que eu já falei Sobre esses caras Mas eles continuam aqui Não, então Esses caras me odeiam Esses caras Não gostam de mim É, mas Gostam do seu trabalho Eu acho Sei lá Ele te segue Aí teve um cara Que falou Nossa Quando o Petri De antigamente Aparece Caralho Só porque eu Não é foda, né Caralho Que loucura Porque às vezes Tem coisa que a gente Posta Que a gente fala assim Putz, não sei Porque tá Tá muito a margem De interpretação Talvez de merda Mas aí do nada Você tira uma foto E você fala Ah, isso aqui é engraçado E aí dá um debate É Mano, eu não tanquei O cara que ficou falando É Ah, essa daí Já namorou todo mundo Nossa, o cara sabia Todo o histórico De namorado Da Taylor Swift E ela nunca tá errada Né, o cristalzinho O errado é o cara Nossa, eu bloqueei esse cara Na verdade a luz É, muito louco Mas eu acho também Que é uma coisa assim Na cabeça Do jovem Sabe quando você Odeia uma coisa em comum Com um amigo Quando você é jovem Tipo, sei lá Pagode Aí vocês ficam Horas falando Que odeia pagode Eu acho que o cara Viu um indício Que você odiava A Taylor Swift E ele se conectou Com você Nossa, é isso aí, cara É isso aí A gente odeia isso Ele já tinha todo um Background pronto Sobre odiar a Taylor Swift É E aí eu fiz uma piada Sobre isso E ele conectou forte Uhum E descarriou tudo É, e na cabeça dele Agora vocês são brothers Que odeiam a mesma coisa Hum E combatem as mesmas coisas Sabe É muita loucura, velho É É a humanidade De forma geral É um É um